Vamos falar agora de uma pesquisa muito promissora que tem sido desenvolvida por pesquisadores e professores da UFLA, a Universidade Federal de Lavras. Essa pesquisa indica que a folha do café, ela pode trazer aí vários benefícios para a nossa saúde e pode auxiliar até no tratamento da doença de Parkinson. A pesquisa analisou os caminhos metabólicos das folhas de duas espécies de café, o arábica e o canéfora. Em ambas foram identificadas enzimas importantes. Nessa pesquisa a gente buscou entender e procurar identificar compostos até então desconhecidos na planta de café. Nós trabalhamos com métodos de última geração de biotecnologia, biologia molecular, computação, que fosse possível nós identificarmos esses compostos. Então nós conseguimos ao final dessa pesquisa identificar mais de 20 compostos que não eram conhecidos na planta de café. E nós escolhemos a L-Dopa, que é um composto muito importante para o tratamento da doença de Parkinson. Dessa forma, os pesquisadores, por meios de técnicas de sequenciamento genético, conseguiram desenvolver um modelo de todos os gêneses que são necessários para o funcionamento adequado da folha de café. Os impactos dessa pesquisa para a sociedade são enormes. Vocês podem imaginar que a gente conseguiu identificar um composto que ele vem antes da produção da dopamina, que é um composto muito utilizado para combater, para tratar a doença de Parkinson. Então com isso a gente pode utilizar, por exemplo, a folha para poder extrair esse composto. Evidentemente que ainda nós não chegamos nesse estágio da pesquisa e demanda muito do estudo para a gente poder chegar, mas nós estamos caminhando. Os pesquisadores ressaltaram que vários outros compostos de importância medicinal também foram previamente observados nessas folhagens. E que com futuros estudos aprimorados, será possível uma compreensão mais profunda de aplicações medicinais. Nós já estamos desenvolvendo vários trabalhos para a gente poder entender como que a gente consegue extrair esse produto. Como é que a gente consegue extrair de uma forma mais produtiva. Se a gente conseguir entender um pouco disso, nós podemos realmente trazer para a sociedade algo que a sociedade clama. Nós estamos levando da universidade para a sociedade uma solução muito prática. Ou seja, o café, que aqui no sul de Minas a gente tem uma produção enorme, pessoas às vezes não utilizam dessas folhas, poderão utilizar para vender, por exemplo, para indústrias farmacêuticas, que poderão extrair algo que até então era impensável de se conseguir.